Olá, pessoal! Estou de volta aqui ao canal para falar de quê? De maromba, porque eu sei que é um assunto que vocês gostam. Ai, que duro! Qual é a ordem ideal para você ter o melhor resultado? Será que a ordem dos exercícios influencia no resultado? Bom, se essa também é sua dúvida, já curte esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo dizendo como é que você faz no seu treino e compartilhe com as suas amigas. Sendo bem direta, né? Direto ao ponto. Sim, a ordem dos exercícios influencia no resultado. Tanto no que diz respeito ao treino em si, como também nas adaptações depois do treino, que seriam o quê? Força e hipertrofia. Os exercícios que você faz no começo do treino, você tende a conseguir fazer mais repetições do que aqueles que você deixa para o final. Isso tanto para agrupamentos que são grandes, como quadríceps, como aqueles que são menores, como bíceps. Além disso, né? No que diz respeito à força e hipertrofia, os exercícios que você faz no começo do treino, você tende a ter um ganho de força e de hipertrofia bem maior, consideravelmente maior, do que aqueles que você deixa para o final. Então, assim, como ordem, como regra geral, é interessante que você deixe no começo aquilo que é prioridade para você. Tanto em termos estéticos, como em termos de saúde articular, de tratamento de alguma lesão, enfim, o que for prioridade para você, de acordo com as suas necessidades. E aí, o que eu vejo muito nas academias, né? Por exemplo, alguém que fala assim, nossa, eu queria muito que a minha panturrilha crescesse. Só que aí deixa para fazer panturrilha sempre no final do treino. A pessoa já está cansada, já está de saco cheio. Aí faz um exercício só para panturrilha e quer que aconteça um milagre. Não vai acontecer, até porque panturrilha já é um músculo mais difícil de se desenvolver. O mesmo acontece com o abdômen, né? Ainda que fazer abdominal não faça você perder gordura por si só, né? Só o abdominal não vai funcionar. É importante e interessante que tenha no seu programa de treino exercícios para essa parte do seu corpo. E aí, se você sempre deixa no final, como a maioria das pessoas faz, ou você acaba não fazendo, que eu sei, eu sei que muita gente faz isso, eu também já fiz. Prefiro não comentar. Ou você acaba fazendo mal feito, né? Não tão legal, não tão bem feito, como se estivesse no começo do treino. Além disso, é uma pergunta que sempre surge é, poxa Carla, eu estou lá na academia, de noite, segunda-feira, sete horas da noite, lotado, ficha na mão e o exercício que eu vou fazer está ocupado. O que eu posso fazer nessa situação? Eu vou para o próximo? Eu faço outro exercício? Eu choro? Se você for como eu, você não vai querer revezar, porque revezar é muito chato. E aí, eu tenho duas opções para você nesse caso. A primeira é você voltar para o exercício anterior e fazer mais uma repetição, que é mais uma série, né? Que aí é uma opção para você esperar o aparelho que você quer vagar. Ou você pode fazer o próximo exercício, caso ele seja do mesmo agrupamento muscular que você está trabalhando. Eu não gosto muito da ideia de, pô, você está fazendo bíceps, aí do nada você vai para a perna, aí do nada você vai para, sei lá, abdômen. Não, mantenha uma ordem, mantenha uma coerência no seu treino. Faz tudo de quadríceps, depois tudo de posterior, depois tudo de glúteo, enfim. Segue uma ordem, né? Termina de trabalhar um músculo, depois você faz outra. Acaba que muita gente me pergunta, ah, mas aí no intervalo entre uma série e outra eu posso fazer abdômen? Ou então eu posso aproveitar para fazer braço, né? No meio do treino de inferiores? Olha, eu particularmente não acho legal. Acho legal você dar um descanso que você tem que dar para fazer bem feita a série seguinte. E se você sempre consegue ficar fazendo abdominal, braço, corrida, entre uma série e outra, quer dizer que a sua série não está tão intensa assim. Você pode aumentar o peso, pode fazer com mais intensidade e mais esforço. É até um caso a se pensar. Nunca não! Bom, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe com as suas amigas, deixe o seu comentário aqui embaixo. E, mais importante, não deixa de ativar as notificações para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos! Beijo grande e arrasa nos treinos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!